A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Ó Espírito Santo, toca-nos com teu dedo e infunde-nos a torrente de virtudes. Fortalece-nos com teus dons, deleita-nos com teus frutos, guarda-nos do inimigo mal, unge-nos para o combate derradeiro, ampara-nos na hora da morte, chama-nos então para junto de ti, para louvar por toda a eternidade o Pai, o Filho e a ti com todos os santos, ó doce consolador. O Espírito Santo doce consolador que vem sobre nós nos fortalecendo, nos protegendo, nos ungindo em todos os momentos da nossa vida, precisamos clamar o Espírito Santo de Deus para que nós estejamos em prontidão, porque o inimigo está nos rodeando. O tempo todo o inimigo arma ciladas para nós, e o Espírito Santo de Deus nos dá a graça de estarmos como sentinelas, prontos para vencermos a batalha, a batalha espiritual que cada um de nós vive no seu interior, e que as situações do nosso dia-a-dia fazem com que as nossas batalhas sejam ainda maiores. Por isso, peçamos sempre, vinde Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde para nos iluminar, nos guiar, nos amparar. O Espírito Santo de fortaleza, peça sempre a graça das virtudes e dos dons, para que o Espírito Santo de Deus venha em auxílio da sua necessidade. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade. Concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.